Mas, Gabriel, por que você não ficou com ela? Então, é que, na verdade, eu gosto de outra pessoa. Eu conheço essa pessoa? Conheço. E ela gosta de você também? Não sei se do mesmo jeito que eu gosto dela, sabe? Na verdade, é que tu já até deu um beijo nessa pessoa. Mas foi só um selinho, sabe? Coisa rápida. Mas eu fiquei com vergonha, não falei nada, ela também não. Aí eu achei melhor desistir. Léo. Se você roubasse um beijo de alguém, como é que você faria pra devolver? Tchau. 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 Amém.